Oração contra o estresse Da irritação, livrai-me, Senhor Das palavras grosseiras, livrai-me, Senhor Da impaciência com o próximo, livrai-me, Senhor Da raiva sem motivos, livrai-me, Senhor Da pressa sem necessidade, libertai-me, Senhor Da sobrecarga de preocupações, libertai-me, Senhor Das frustrações, libertai-me, Senhor Da competitividade que oprime, libertai-me, Senhor Da falta de tempo para mim mesmo, curai-me, Senhor Da ansiedade constante, curai-me, Senhor Da baixa autoestima, curai-me, Senhor Da preocupação exagerada, curai-me, Senhor Das metas irreais, purificai-me, Senhor Dos pensamentos negativos, purificai-me, Senhor Do mau humor, purificai-me, Senhor Da angústia, purificai-me e libertai-me, Senhor Deixe o seu amém nos comentários Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo Novas orações para você todos os dias Novas orações para você